Boa noite telespectadores da Conecta Mais Web TV, com satisfação que a gente inicia mais um Resenha FC, hoje tendo satisfação de tê-lo de volta por aqui, Ulisses Escola, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Hoje trouxemos duas mesmas importantes, ele pesa, né? E vamos começar, Everaldo Medeiros Alves, tranquilo, prazer em tê-lo por aqui, com certeza teremos muito o que falar. Boa noite a todos, né, da Conecta Web TV, é um prazer imenso estar com vocês novamente. Volmir Paoleto, hein? O cara, Hugo Chamato, prazer em tê-lo por aqui, cara. Boa noite, boa noite a todos aí, Conecta TV, e é um prazer, Ulisses, pelo convite, Eduardo, Everaldo, que tá na mesa com nós aí, pra discutir alguma coisa sobre o esporte, sobre o futebol. O Everaldo que voltou, falava, né, a gente falava informalmente, mas esteve com uma gurizada agora, recentemente, disputando o campeonato, né? Como é que foi? Conta um pouquinho aí pra nós, como é que foi a experiência aí com a garotada. É, nós tivemos no último dia 19 de janeiro, né, na cidade de Campo Bom, jogando a taça Pequeno Gigante, né, a segunda Copa Pequeno Gigante, e ontem a gente perdeu na semifinal, a gente, nas quartas e finais, aliás, a gente perdeu lá em Campo Bom e nos desclassificamos. E no domingo a gente começa um outro torneio, né, Copa Tricolor, né, só para as franqueadas do Grêmio, lá na cidade de Três Coroas, nós vamos com o Sub-15 nosso. Agora imagina a lua que não devia estar em Campo Bom, né, mas bacana esse tipo de competição, de poder estar levando, e acredito que a gurizada daqui, mas também da própria região, daqui a pouco Nova Baçana, alguém também, ou a maioria era daqui do município? Não, nós tínhamos alguns atletas aqui e da região, né, de Nova Baçana até a gente, por coincidência, não tinha nenhum, mas nós temos de Nova Araçá, tem do Paraí, tem de São Domingos, tem de São Jorge, então a gente tem a gurizada aí para esses torneios, né, e os campeonatos regionais a gente tem a gurizada da região toda a nosso, jogando a nosso favor. Agora o que envolvia lá equipes do Estado, de fora também, dentro de categorias, quer dizer... 106 equipes divididas em seis categorias, né, um campeonato muito grande, inclusive chamou atenção porque tinha equipes do Mato Grosso, equipes de Minas Gerais, equipes de São Paulo, como o Red Bull, né, que hoje joga o Gustavo Barreto, joga no Red Bull, o Red Bull estava até na, uma das equipes dele na nossa categoria, na Sub-11, né, que faz a final hoje com uma outra equipe de Campo Bom, a Red Bull faz a final nessa categoria. que você vê a dimensão, né, a importância agora, como é que tá? A gente vai tá falando também, vocês estiveram envolvidos, estão no Campeonato de Verão no União, a gente vai tá falando, mas falando na questão do esporte, né, Batiano Everaldo poder tá levando a garotada dele aí, do que desenvolve o trabalho, mas como é que tá a vida lá e o esporte em Nova Baçano, Tio Marco? Ah, assim, Tibera, eu acho que o esporte em Nova Baçano tá com escolinhas, né, escolinhas de base, assim, não temos o campo agora, né, o pessoal dos amigos, acho que estão querendo entrar lá, botar uma escolinha, mas o futsal é o que prevalece lá, né, escolinhas de base, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, isso já fazem na Escolinha do Massa, que eu trabalhei com eles, são 25 anos já. Esse é um projeto lá com o auxílio do Poder Público que desenvolve o trabalho. Isso, eles repassam o valor para as crianças carentes, né, do município e o restante é cobrado mensalidade, né, quem tem condições de pagar, mas tem, olha, 180 crianças lá, o ganho do futsal. Você vê o poder do esporte, você tem o campo, né, que também é desenvolvido, mas prevalece até pela facilidade, acredito, Everaldo, Nova Baçano, você que conhece toda, trabalhou em toda a região, mas principalmente pelas praças, né, o local facilita a questão do próprio ginásio, você vê lá o campo tá parado agora na questão de se trabalhar com atacar. Isso, mas agora em fevereiro, na volta aí, vamos abrir também o futebol de campo. Interessante. A escola esportiva Baçano, né, e aí tem os amigos que estão no ginásio do Pai do Jô, que estão começando com o futebol de campo, mas a tendência é nós abrirmos o futebol de campo também, tá, pra dar sequência pra essa molecada que tem lá. A gente vê a evolução que tem, e até colocar o Everaldo que tem escolinha dele, mas o Tiamaco fala lá do projeto que ele é mais centralizado, eu acredito, do que Nova Prata em momentos foi, mas hoje você tem em Nova Prata quatro, cinco, seis agremiações que trabalham com a base. É, e a importância que é dessas escolinhas, né, porque hoje a gente fala em escolinhas também, não só em desenvolver daqui a pouco, né, Everaldo, um jogador, ou isso aí tu desenvolve a criança, né, tu mostra ela pra vida, tu aprende a se defender, entendeu, então o esporte traz muito isso, e a importância dessas escolinhas. Nova Baçano, daqui a pouco, agora começando o futebol de campo, mas Nova Prata, como tu dissesse, tem três ou quatro escolinhas aí, e mais tantas que tem no futsal, né, eu acho que é sempre muito, muito importante isso. Agora, dá pra, dá pra diferenciar, por exemplo, que uma coisa a gente fala, quando fala em escolinha, e o que o Ulisses quis colocar aqui, ele para todos, mas em determinado momento teve por aqui, na segunda, eu pude conversar com o Ivair e com o Joel Cavallo, que o Amigos, além desse projeto, que daqui a pouco possa estar indo para Nova Baçano, busca entrar numa coisa que você já faz há muito tempo, que é a questão competitiva, que eu acho que a gente tem também que analisar, que são duas circunstâncias e dois trabalhos distintos daqui a pouco dentro de uma escolinha, Everaldo. É, o grande problema dentro da escolinha, né, que todo mundo fala que faz o social, mas o social, ele é feito também, né, em todas as escolinhas, é feito social, a parte social. Só que você não pode ficar só no social, porque o atleta quer jogar, o atleta quer disputa, né, quer competição, né, o Ulisses já foi meu atleta, nós estivemos no Paraná jogando, né, lá em... Vice campeão. Lá em Cascavel, né, então, para te ver, é um atleta que foi meu, um atleta que, né, foi de vários técnicos aí, mas ele sabe como que a gente procede, ele sabe como que a gente vai para os campeonatos, né, é lógico, a gente, aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas só vai os melhores para o campeonato. Isso é assim, o futebol é assim, né, só vai os melhores para o Grêmio e o Inter. Isso é assim, então tem que ter um outro campeonato, sim, para aquele pessoal que não chega, né, no topo e aí isso vai de cada escolinha, que nem a minha escolinha quando joga a parte regional mesmo, a gente procura usar os atletas, né, quase todos os atletas, né, mas quando vai para esses torneios a gente até se reforça, né, se puder. Por quê? Porque sabe que lá você enfrenta Grêmio, Inter, agora mesmo eu subi 11 lá, o primeiro jogo nosso, eu tenho atletas que nunca tinham participado em uma competição, vocês fazem ideia, meninos sub 11, podemos dizer aqui do interior, né, a gente pegou o Novo Hamburgo, um a um nós e o Novo Hamburgo. No outro dia o jogo era mais fácil, era contra o Aimoré. Você fala de equipes da primeira divisão da elite. Equipes da primeira divisão do futebol gaúcho, né, e você fala Novo Hamburgo, o Aimoré e você sabe as cidades, né, São Leopoldo e Novo Hamburgo, as cidades que são, o quanto abrange lá, né, contra o Aimoré foi 3 a 0 para nós, contra o Novo Hamburgo 1 a 1. Isso nos deixa satisfeitos, né, nos deixa muito motivados para trabalhar, né, trabalhar esses meninos. Por quê? Porque nós gostamos de competição. A minha escolinha visa competição, visa formar um atleta, né. Hoje nós temos um atleta, Alisson Capelari, ele é de São Domingos do Sul e ele faz parte da seleção do Grêmio. Ele não está ainda no grupo do Grêmio, né, no grupo que joga estadual e tudo, mas hoje ele é o capitão da seleção do Grêmio, que essa seleção é onde, e é um ano mais novo que a categoria, e essa seleção é onde o Grêmio busca, né, trazer para o grupo principal lá para poder ir suprindo aquelas necessidades do Grêmio. Então, isso nos deixa satisfeitos, né, a gente sabendo que tem um menino que, né, já faz parte, né, via agora, ele estava lá na mesma Copa nossa, no Sub-15, jogando com a camisa do Grêmio, capitão de time. Porque, Geraldo, o Thiago vai colocar até lá do futsal e o que a gente falava, de tudo que, de bom que o esporte proporciona, mas daqui a pouco você vai estar lapidando e podendo oportunizar dentro da própria competição e daqui a pouco um garoto desse se torna um atleta profissional, que se torna um atleta como você foi, o Thiago que jogou também futsal e alto rendimento, você no próprio futebol de campo, não deixa também de ser uma oportunidade para aquele garoto que busca algo mais e daqui a pouco tenha talento e habilidade para o futebol. É, muito importante, né, como você citou, o Tiamaco mesmo também, acostumado a jogar vários jogos estaduais e não tem melhor para o menino do que estar disputando campeonatos, torneios, né, ou seja, ele tem que estar competindo, gente, né, tem que ter a competição. Claro que a gente sabe que, às vezes, você tem que colocar várias categorias, né, para poder suprir a tua necessidade dentro da escolinha para poder fazer todos participarem também ter o mesmo intuito. Você deve ter lá também, dentre as categorias, né, dividido por categorias, trabalhos, mas Gurizada já está competindo também, joga algum tipo de torneio ou amistosos, aquele mais, mas... Nós participamos do campeonato regional aqui de... que abrange sete a oito municípios, né, começa em abril, é São Domingos, Paraí, Casca, Vista Alegre do Prata, Vanini, Davi Canabaro e Siria. É um campeonato regional que envolve todas as categorias, quem não tiver o sub-15 não participa, né, mas é sub-9, sub-11, sub-13, sub-15. E isso vai quatro meses de competição. Todos esses municípios que você falou, você fazendo o comparativo, Nova Baçano vem crescendo, graças a Deus, é um município também que tem toda a condição, mas Nova Prata se sobressai. Todos esses municípios da volta, que são pequenos municípios que você falou, todos trabalham, desenvolvem, tem equipes que participam da competição. É, tem, né, não desmerecendo os municípios, mas sobressai aí, sempre Paraí, Casca, Nova Baçano, né, Casca também, né, por ter futsal lá, uma escolinha muito bem organizada lá pelo Sander também, que trabalha lá. Criançada lá tá motivada, né? Isso. Aí, eles têm um time disputando estadual, né, te diram que isso pra mim é muito importante. É o espelho, né, chamar que é o espelho. Nos encontramos lá num jogo e dava pra ver, você vai com mais frequência, até mais ginásio lotado, né, e você vendo como lembrava o passado um pouco daqui, e você via aquela questão de toda a comunidade tá engajada, torcendo, participando, ajudando isso, isso é bacana e tá colhendo os frutos até com a própria gurizada. Ah, claro, né, esses gurias de sub-15, chegando 15, 16 anos no futsal, né, tu vai aonde? Aí, cara, se tivesse um time disputando estadual, daqui a pouco o guria não, daqui a pouco eu vou tá aí, né. Não, mas essa que é, o cara visa isso, né. Isso, só que daí Nova Sanon não tem, aqui eu acho que, sei lá, tá na hora da gente pensar diferente aí. Aqui eu acho que é o último que jogou de gurizada, o Ulisses tinha uns 15 ainda. Não, de gurizada eu nunca joguei, por Nova Prada nunca, competição estadual que eu tive que jogar, tive que sempre sair de Nova Prada, das categorias de base, nunca joguei. Você vê que o futsal é forte, você por vezes, em determinado momento, até pra colocar o termo, mas você tem que botar a cara pra tapa, pro bom entendedor, pra poder disputar, aí você fala que tem 5 ou 6 de campo e aí já marca logo que o seu forte, o seu trabalho é o futsal. Mas se você perguntar, deve ter o mesmo campeonato de campo na região, alguém disputa dentre essas outras que você tem, mas tantas que tem aí que agora vai ter uma concorrência e uma licitação também pra participar de um recurso, porque você precisa e necessita de recurso, o profissional não vai poder trabalhar de graça, mas você não tem no campo, você não tem no salão, quer dizer, a gente deu uma estagnada... É, Nova Prada, muita gente se fala do futsal, o Tchamago pode vivenciar muitos anos jogando galera aí, o Everallo também, e Nova Prada a gente briga sempre aí por ter uma competição a nível estadual, por vezes aí tentou voltar duas, três vezes e nunca foram trabalhos sérios e trabalhos pensando a longo prazo, sempre trabalhos pra disputar aquele ano e nunca pensando ah, o que vai ser feito no ano que vem e no outro como uma base com uma gurizada, por exemplo. Hoje, Nova Prada, por exemplo, a gente não tem nem estrutura de ginásio que aborde uma competição estadual, não tem. Nem pra jogar a bronze, que seria a terceira divisão. E hoje, diferente do Nova Baçano, por exemplo, que tem um baita de um ginásio hoje que poderia sim ir pra uma competição estadual, só que é muito, né, Tchamago, de tu ter as pessoas certas, por exemplo, a gente citou o time do Serca, eu pude jogar na volta do Serca, eu tava jogando lá e a gente vê o pessoal de lá, entre sete, oito pessoas aí motivadas a fazer um trabalho. O Serca já vai pro quarto ano agora de competição. Vai vir com o feminino também no campeonato estadual. Agora com o feminino e sempre apostando na base, na gurizada, num time regional e trazendo peças importantes. Mas a gente vai seguir falando isso. Mas sabe, Ulisse, só pra complementar, pegar esse teu gancho aí, eu sinceramente não entendo. Por quê? Porque a gente vem evoluindo, né, ao longo dos anos, né, evolução. Eu e o Tchamago jogamos numa época aqui, ele no salão, no galera, e eu no campo, no Pratense, que tinha dois times. Aí que tá. E o pessoal gostava de ir no campo, principalmente no salão, então nem se fala que o ginásio era lotado e hoje a gente não consegue ver pessoas, como tu falou, trabalho sério, são pessoas sérias, pessoas determinadas, como sete, oito abnegados, né, que tem que ser sempre, né, puxando a frente pra fazer uma equipe forte. E nós não conseguimos isso aqui, nem no campo e nem no salão. Mas a gente vai seguir na sequência e vai estar falando um pouco mais disso, até pra colocar a opinião de vocês, pra fazer esse parâmetro da época que vocês tiveram aqui, foi no mesmo momento, pro atual. Se segura, não sai daí que a gente volta já já com a Resenha FC.